A idosa de 75 anos, ela morreu depois de cair de uma mina desativada. Isso aconteceu ontem à tarde no bairro Senhor dos Montes, que fica em São João del Rey. De acordo com o corpo de bombeiros, a vítima caiu de uma altura, gente, de 6 metros. Testemunhas informaram para os militares que a idosa saiu para poder levar os netos para nadar no ribeirão, aí perto de onde a mina está, e quando ela foi atravessar uma ponte, na hora que voltava para casa, a mulher se desequilibrou e caiu. Ainda segundo os bombeiros, na queda, a vítima bateu com as costas em pedras pontiagudas, atingindo o estômago e comprimindo a região do peito. A idosa foi retirada do local, ainda com vida, mas inconsciente. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU e levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no início da noite de ontem. Você está acompanhando as imagens ali, né, dessa mina abandonada, onde a idosa caiu quando voltava para casa depois de levar os netos para passear no ribeirão, aí nas imediações, isso aconteceu ontem à tarde em São João del Rey. A queda foi ontem à tarde em São João del Rey e ela morreu, infelizmente, por conta dos ferimentos que ela teve. Você viu, ela bateu em pedras pontiagudas, teve ferimento no estômago, também na região do peito. Que tristeza, né, gente? Que lamentável. E aí